Eu sei, eu acredito que muitos de vocês hoje vão se identificar com essa palavra, como eu também me identifiquei. Lucas capítulo 15 diz assim, E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os publicanos, os cobradores de impostos, os pecadores se aproximavam ali de Jesus para ouvir a Jesus, o que ele tinha para dizer. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então os fariseus, eles estavam sempre pegando no pé de Jesus. Você vai ver isso em toda a extensão do ministério de Jesus. Interessante que não eram os adoradores de Baal, não eram os feiticeiros, não eram os bruxos, eram os fariseus. O termo fariseu quer dizer os separados. Eles eram muito respeitados pelo povo, eram um grupo muito respeitado, eram os doutores da lei, faziam parte do sinétrio, conheciam as escrituras sagradas, conheciam a palavra de Deus. E eram incumbidos de dar direção ao povo, direção e orientação espiritual ao povo. Portanto, para o povo, os fariseus eram uma referência. No entanto, justamente estes fariseus, que eram os líderes eclesiásticos majoritários na época de Cristo, estes estavam apontando o dedo para Jesus, dizendo, olha, este homem aqui está sentando com pecadores. Este homem aqui está dando atenção aos pecadores. Quem eram esses pecadores? As pessoas afastadas das sociedades, a escória da sociedade, os fracos, os oprimidos, aqueles que não são. E Jesus faz isso conosco. Deus usa o pequeno, o pequeno, porque o pequeno tem uma característica, sabe? O pequeno vê tudo grande, não é assim? Quando você é pequeno, você olha para cima, tudo é grande. Mas o grande, então o pequeno olha para cima, vê grande e dá valor a tudo que ele recebe. Já aquele que é grande, ou que se acha grande, ele olha para baixo. Olha para baixo com desprezo, com desdém, não, eu sou grande, você é pequeno. E assim se posicionavam os fariseus. Se achavam elevados demais, se achavam muito acima daquelas pessoas daquela época, e olhavam aqueles que estavam aparentemente abaixo deles com desprezo, com desdém. Há um paradoxo aqui, porque na verdade, nós sabemos, Jesus estava muito acima desses fariseus. No conhecimento, na sabedoria, na unção e na vida com Deus. Muito acima, né? Era Deus. Deus na forma de homem, né? Era o verbo que se fez carne. No entanto, há uma coisa que muitas vezes você vai perceber. Quando Jesus está ensinando para nós, aqui ele estava sentando com os pecadores, e estava ensinando esses pecadores, aqui numa analogia, ensinando esses pecadores a voar, a alçar voos altos, né? Quanto mais alto você está, maior é o seu ângulo de visão. Quanto mais elevado você se coloca, mais coisas você enxerga. No entanto, aos olhos daqueles que não sabem voar, ou não aprenderam a voar, quando vem você lá no alto, acha que você está pequenininho, né? Então você chega diante de um avião, avião enorme, pega um Boeing, aquele A320, gigante o avião. Mas quando ele está lá no céu, lá em alto voo, fazendo a sua altitude de cruzeiro, quando você olha, ele é só um ponto no céu. Então, aos olhos daquele que não está voando, ou não aprendeu a voar, aquele que voa alto parece pequeno. E os fariseus também olhavam para Jesus com esse mesmo desdém, com esse desprezo, olhando para Jesus como se ele fosse pequeno, como se ele estivesse fazendo tudo errado, mas eles eram certos. No entanto, Jesus estava ali sentando com os pecadores, porque amava os pecadores, ama os pecadores. Mais ainda, Jesus deixou muito claro que o médico, ele veio para aqueles que estão doentes. Era para isso que ele estava ali. Já os fariseus, eles estavam contaminados. Ele era a representação da igreja, naquele tempo, e o povo, na época de Jesus, perecia muito. Sofria, estava sofrendo demais. E Jesus vem trazer a verdade que liberta, que eles estavam aprisionados na mentira. Da onde vinha essa mentira? Através da orientação contaminada dos fariseus. O coração dos fariseus estava contaminado com o pecado, orgulho, altivez, soberba. Jesus olha para eles e fala o quê? Raça de víboras, seguros caiados, condutores cegos, hipócritas. Víboras eram as serpentes mais venenosas daquele tempo. Então Jesus olha para aqueles fariseus e vê o coração deles. O coração estava contaminado. E se a boca fala do que o coração está cheio, o que aquele povo recebia de mensagem, então? Uma mensagem contaminada, que vinha de um coração contaminado. Então o povo recebia um alimento espiritual contaminado. O que acontece quando você come algo contaminado? Você passa mal. O povo perecia. Jesus vai estar apresentando o antídoto. Ele vai estar mostrando a verdade que vai libertar aquele grupo da mentira. O que estava acontecendo com os fariseus? É mais ou menos o que sai descrito em Ageu. Profeta Ageu, considerados profetas menores, não porque era menor ou menos importante a sua obra, mas porque ele escreveu menos. Então os profetas menores são aqueles que têm menos páginas escritas, digamos assim. Ageu vai estar escrito assim, capítulo 2, versículo 12. Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes e com elas tocar o pão, ou o guisado, ou o vinho, ou no azeite, ou outro em qualquer mantimento, porventura isso ficará santificado? O profeta está perguntando para os sacerdotes. E os sacerdotes responderam não. Ou seja, você é sacerdote, você é santo. Então você tocou no pão. O pão ficou santo? Não, o pão não ficou santo. Não é isso? É isso que o sacerdote está respondendo. E essa é a pergunta que o profeta faz aos sacerdotes. E aí ele continua. E disse Ageu, se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto, tocar alguma destas coisas, ficará imunda? E os sacerdotes responderam dizendo, sim, ficará imunda. Ou seja, se você é santo e você toca algo, toca um pão, por exemplo, aquele pão não fica santo. Mas, se você, por acaso, é santo e toca algo que está contaminado, você se contamina com aquilo. Mas aquilo que você tocou não se santifica. É isso que a palavra está dizendo. E era esse contexto aqui que nós vamos observar os fariseus mais adiante também. Eles estavam contaminados. O coração deles estava contaminado. Porque eles estavam tocando, estavam se alimentando com orgulho, com soberba, com altivez. E aí Ageu ainda complementa. Então respondeu Ageu dizendo, assim é esse povo e assim é essa nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos e tudo que ali oferecem imundo é. Então, na verdade, os fariseus, uma vez que eles estavam contaminados com o pecado, com orgulho, com avareza, com soberba, com altivez. E eles, tudo aquilo que eles estavam externando, estava promovendo uma contaminação maior. Jesus, então, ele vem promover o antídoto para aquilo. Esse era o cenário na época de Jesus. Segundo o historiador Flávio José, havia aproximadamente 6 mil fariseus na época de Jesus. Eram os líderes, aproximadamente 6 mil. Desses 6 mil, a Bíblia vai enaltecer apenas dois. José de Arimateia e Nicodemos. Apenas dois. Como é que está nos dias de hoje? Vamos transportar essa realidade para os nossos dias. Muitas pessoas me perguntam, uma das perguntas que eu mais recebo nos e-mails, recebo aproximadamente uns 300 e-mails por dia, agora um pouquinho menos, porque agora os nossos livros estão sendo reinseridos no mercado evangélico, no mercado comercial. Mas quando o livro está circulando, 300, às vezes 500 e-mails por dia. E uma das perguntas que eu mais recebo é, Daniel, e o satanismo? E o feiticeiro? E o bruxo? O ataque na igreja? O satanás não precisa mais se preocupar em atacar a igreja. Se preocupou muito na década de 80, porque a igreja vivia o que pregava. Mas depois, houve uma contaminação em nosso meio. É como a serpente picar o corpo, ela não tem que picar duas, três, quatro vezes, ela pica uma vez só. O veneno passa pela corrente sanguínea e contamina o corpo. Hoje nós observamos o corpo de Cristo, a igreja, está contaminado com o veneno. Se o veneno que percorre ali o corpo de Cristo está contaminando. E eu posso afirmar com plena convicção o que eu vou dizer para vocês. Eu sei que vocês vão ficar, talvez, um pouco chocados, vai ficar aquele crente galinha de escutar isso, é doutoral, mas é a verdade. A verdade, ela tem esse componente. A verdade, ela é amarga. Quando Jesus falou aos seus discípulos, João 6,60, ele começa a falar a respeito da verdade do Pai, o que os discípulos falam? Quem pode suportar essa palavra? E se afastaram dele, se afastaram. Muitos discípulos de Jesus se afastaram dele, porque não suportavam a verdade. A verdade tem essa característica. Ela é amarga, mas ela te liberta. É aquele remédio amargo que você toma e vai trazer libertação para você, vai trazer cura para você. A verdade tem esse componente. É um remédio que vai te trazer cura. Então, eu preciso falar isso porque Deus cobra isso de mim. Eu não estou preocupado em agradar os homens, eu tenho que agradar Deus, né? Agradar Deus em primeiro lugar. Do tempo que eu fiquei no satanismo, dos 17 aos 25 anos, eu vi muita coisa. Vi muita coisa que não foi legal. Mas o tempo que eu tenha vivido dentro da igreja, como ministro do Evangelho, há 14 anos eu estou no ministério, 14 anos visitando igrejas, ministrando seminários, ministrando cultos, dando aula em cursos, seminários teológicos. Já viajei para o Brasil inteiro, alguns locais fora do Brasil também. Já visitei mais de mil locais para esse Brasil, ministrando a palavra de Deus. Eu posso afirmar, sem dúvida nenhuma, sem medo nenhum de errar, gente, o que eu vi nos bastidores, atrás das cortinas, onde você não vê, é muito pior que o satanismo, muito pior. O satanista infiltra na igreja, se o satanista infiltrar na igreja, nesse momento da história, ele está se infiltrando para fazer um estágio, para aprender a fazer maldade. Por mais paradoxo que seja. Ah, mas tem a morte no satanismo. Eu ouvi dizer que tem mortes no satanismo. E a igreja, contaminada com pecado, não mata? Matou na Inquisição, matou nas cruzadas, mata nos dias de hoje também. Mata sonhos, mata alegria, mata esperança, mata família, mata ministério, destrói vidas, né? Quando se não rouba o povo, o povo está sendo saqueado, com essa indústria do medo aí, com uma série de verdades distorcidas, continua roubando. A igreja, contaminada com o pecado, ela é capaz de matar, roubar e destruir. Assim era também, na época de Jesus com os fariseus, também roubava, matava e destruía. O povo perecia. Perecia porque lhe faltava o conhecimento da verdade, Oséias 4,6, né? Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Faltava o antídoto ali. Então, de fato, hoje, viajando por esse Brasil, e conhecendo os bastidores da igreja, eu conheço os principais líderes, né, eclesiásticos do Brasil. E posso falar, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, a grande maioria, a grande maioria, claro que não são todos, graças a Deus que não são todos, mas a grande maioria se corrompeu. Se corrompeu. Por que que os valentes caem? Os valentes caem porque deixaram de orar e vigiar sem cessar. A questão, meu irmão, não é você estar em pé, é você se manter em pé. Essa é a questão. Pra você se manter em pé, você tem que ter uma manutenção de fé. E essa manutenção de fé é constituída quando você entende que a humildade precede a honra. Mas a humildade precede a honra, mas o orgulho é a queda. E quando alguém começa a bater no peito e fala, a minha igreja, o meu ministério, ah, quando eu orar, você vai ver o que vai acontecer. Quando eu, eu nada. Quem faz é ele. Nós somos só instrumentos, só meios na mão de Deus, instrumentos de bênção. E quantas vezes tem entrado esse orgulho em nosso meio? Quando você acha que você sabe tudo, que você domina tudo, que você tem todas as revelações, você tem todos os segredos desvendados pra você, você perdeu. Porque isso é antagônico à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que nós sabemos em parte, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós não sabemos todas as coisas. Não sabemos. E muitas vezes, muitos têm caído. Nós estamos escrevendo um livro chamado Catedral das Sombras. Então, quem leu os nossos livros, O Filho do Fogo, Guerreiros da Luz, Voz Clam no Deserto, que agora estão sendo relançados pela BV Books, pela BV Filmes, e, aliás, com uma qualidade excepcional, com um preço melhor, uma distribuição com maior alcance. E eu vejo isso, amor, vejo a integridade, vejo a honestidade, e vejo, acima de tudo, respeito a você, ao povo de Deus, a cada um. Então, estou muito feliz com essa aliança. Vejo que foi da direção, tempo e modo de Deus. E quem leu essa trilogia, nós citamos vários personagens que fizeram parte da nossa história. A maioria, a maioria tombou, a maioria se corrompeu, a maioria caiu em poço de orgulho, de engano, engano. Então, a questão não é estar em pé, é orar e vigiar sem cessar, para não cair. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, que vigie para quem não caia. O dia que você permitir que entrar orgulho no seu coração, acabou o teu ministério. O dia que você achar que é alguma coisa, acabou o ministério. quem faz é ele. Quem faz é ele. Ele que faz todas as coisas. Então, hoje, a gente observa, fica muito bonito. Fica bonito. Eu sei que fica você falar no altar, falar no púlpito, diante das câmeras, dos holofotes, falar em ágape, falar em amor, falar em perdão, falar em reconciliação, em conquista de cidades. Isso fotografa muito bem. Mas eu conheço muitas dessas pessoas que têm esse discurso, mas não vivem o que pregam. Não vivem o que pregam. Pessoas que me roubaram, pessoas que me enganaram, pessoas que me traíram, e muitas vezes ficam fazendo aí de santo. Mas Deus conhece. Por isso que a Bíblia deixa muito claro que muitos vão chegar diante de Jesus e dizer, Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome, eu vendi tanto tijolo consagrado para a casa própria, olha, eu comercializei tanta toalha ungida, eu expulsei tanto demônio, eu vendi tanta pedra que é matagolias, eu fiz tanto ato profético, e Jesus vai dizer, eu não te conheço, aparta-te de mim, vós que praticas a iniquidade. Então, nós temos que ter muita seriedade, com tudo que você faz, com tudo aquilo que Deus coloca para você, tem que fazer a coisa certa. E hoje eu tenho visto que tem levantado a igreja, o povo de Deus está muito cansado demais do mesmo. E o povo de Deus está percebendo, está acordando, a noiva está despertando, nós estamos vivendo um momento muito especial da história. É só você parar e observar. A igreja está acordando, está despertando, está vindo agora uma enxurrada no mercado editorial, de livros, de autores que são assim, meio que anônimos, que nunca ninguém ouviu falar, não faz parte daquela cúpula, daquela panelinha conhecida, mas são pessoas usadas por Deus, são os João Batista do nosso século. Não são aqueles os sacerdotes, que todo mundo conhece, que está no templo, não são os fariseus conhecidos, mas é o João Batista, que está lá no deserto, com pelo de camelo, se vestindo com humildade, pregando ali a verdade. Essa é uma geração diferente. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Achei esse livro mó barato, gostei muito desse livro. e indico a leitura para vocês. Evangelhos que Paulo jamais pregaria. Eu vou ler para vocês um trecho desse livro, que me chamou bastante atenção. Diz assim. Engana-se. Brasil é do Senhor Jesus? É o título. Já ouviram falar disso, não é? Engana-se quem pensa que a igreja brasileira está vivendo a sua melhor fase, influenciando essa nação. Hoje os crentes não incomodam, nem influenciam ninguém. É o autor que está dizendo, não é o Daniel, tá? Quer dizer, incomoda apenas a igreja da maioria, quanto ao crescimento numérico. Boa parte da igreja evangélica está misturada com o mundo, envolvida em assuntos que não são da sua competência, e ainda prega o evangelho contextualizado que agrada pessoas do mundo, atraindo-as para dentro dos tempos, mas afastando-as da verdade. É comum, é comum, em grandes eventos, ouvirmos crentes dizendo, eu estou aqui para declarar que essa cidade é do Senhor Jesus, como os pregadores do evangelho antropocêntrico, acreditam que são a boca de Deus na terra, e que as suas palavras de ordem abrem e fecham portas. Que ingenuidade! Declarar que uma cidade do Senhor Jesus irá determinar que ela de fato o será. No entanto, se não houver compromisso com o verdadeiro evangelho, teremos vários simpatizantes e fãs de Cristo, gritando isso, enquanto as coisas continuarão a ser exatamente como estão. Não seria mais eficaz pregar o evangelho? Mais eficaz. A igreja está começando a despertar. Eu li um outro livro que eu achei muito interessante, Cristianismo Diabólico. Esse aqui figura ao lado de feridos em nome de Deus, por que os valentes caem, livros muito bons que Deus está tocando, são trombetas de Deus para o nosso século. Olha aqui o que diz esse livro. Vou ler também um trechinho curto aqui para vocês. A condição dos jovens, crentes em nossas igrejas, é de alienação. Eles percebem as contradições, mas não as compreendem. E na época em que vivem, favorecem a acomodação de uma vida sem respostas. Por isso, podem ser vítimas ao Cristianismo Diabólico, sem mesmo saber disso. O Cristianismo Diabólico é uma situação, de fato, amplamente estabelecida que tornou possível multidões de cristãos que não são cristãos. De homens e mulheres que frequentam igrejas, seminários, cantam hinos, doam dinheiro, se ordenam pastores ou sagram-se bispos, pregam sermões e podem até presidir denominações, mas não são cristãos. Não são cristãos. A igreja está acordando. Hoje nós estamos... Ah, mas o negócio está assim? Na época de Jesus também estava. Os fariseus, em grande maioria, estavam contaminados com o pecado do orgulho, altiveza, avareza. Isso aconteceu posteriormente também, com a iniciação do catolicismo. Os bispos, o tribunal do santo ofício, também estavam contaminados com o mesmo veneno. Essa mesma veneno, síndrome de Lúcia, já tinha se alojado no coração também dos bispos que promoviam o tribunal do santo ofício na Inquisição, que deflagraram as cruzadas. Isso é histórico. Ah, mas por que a coisa está acontecendo? Porque Jesus já disse que ia acontecer. Os escândalos viriam e também está escrito que o amor de quase todos, de quase todos, se esfriaria. Então, são fatos que estão acontecendo. No entanto, há um remanescente fiel que não se curva a Baal. Há um remanescente fiel que está observando e está percebendo que tudo aquilo que muitas das coisas que você ouviu falar não está acontecendo. Não está acontecendo. Já era para ter um presidente evangélico em 2006. Ah, cadê o presidente? Jesus era para ter voltado em 2007. Está um pouco atrasado, né? Então, a gente começa a observar quantas profecias, atos proféticos e tudo mais que levaram nada a lugar algum. Quantas campanhas de evangelismo raso que depois não cuidaram das pessoas. Então, você faz uma campanha de evangelismo e você acaba colhendo muitos peixes, né? Colhendo muitas almas para Jesus. Só que quem vai limpar o peixe? Quem vai cuidar dessas vidas? Pela falta de cuidado, hoje tem mais gente ferida em nome de Deus por uma igreja contaminada do que está sendo restaurado. Então, nós vemos um paradoxo da história. E como é que nós, igreja, devemos nos posicionar diante disso? Mais uma vez, resgatar o valor, estabelecer o fundamento da verdade. A verdade liberta. A mentira te aprisiona. A mentira te aprisiona. Nós fizemos questão de sinalizar muito claro no nosso site, né, danielmastral.com.br, na carta de maio, bem como também na carta anterior, qual é o escopo desse ministério, qual a direção que nós temos tido. E é essa direção que nós vamos seguir, porque essa direção é a que a Bíblia nos orienta. A Bíblia é uma bússola, ela que vai te apontar o norte, vai te apontar o caminho. Minha vida e a sua vida tem que ser guiada pela palavra de Deus. Essa é fundamental para você. Então, Jesus agora está sendo criticado pelos fariseus. Os fariseus estão criticando Jesus. Por que ele está lá sentado com os pecadores? Olha só que coisa. O que ele está fazendo? E sabe, quando você estiver falando a verdade, quando você proclamar a verdade, você vai ser perseguido. E principalmente pela igreja contaminada. Muito mais. Hoje eu não tenho problema nenhum com o satanismo. Nenhum. Nenhum satanista me incomoda. Nenhum feiticeiro me incomoda. A pedra na sandália de Jesus era o falso profeta. Assim é na minha vida também. Quem que incomodava Jesus eram os fariseus. Era o problema de Paulo eram os falsos irmãos. E isso daí sim é a seta que mais dói. Caim matou Abel. Os irmãos de José traíram a ele. Os irmãos de José não eram adoradores do diabo. Eles professavam a mesma fé que José. Eram filhos do mesmo pai, mas foram usados pelo diabo contra José. Porque entrou no coração deles inveja. Entrou inveja. A mesma coisa acontece ali com Davi e o inimigo dele. Era uma pessoa tão perto dele. era tu homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Era esse o inimigo de Davi. Estava tão perto. Satanás ele ruge como um leão à sua volta e busca quem ele pode usar. Quem ele pode usar contra a sua vida para derrubar a sua fé, para enfraquecer a sua fé, para destruir a sua esperança. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas se ele conseguir encontrar matéria-prima à sua volta, melhor ainda. Melhor ainda. Então hoje, a maior batalha que você vai enfrentar, quando você começar a trilhar esse caminho da verdade, tenha certeza que você vai vir cravo, vai vir cruz, vai ter perseguição. E vão dizer para você o mais absurdo de tudo. O que falaram para Jesus? É bem provável que digam para você que você é satanista. É bem provável. Não seria de surpreender se dissesse que você está possuído por Belzebú ou tem parte com Belzebú. Não seria de surpreender se dissessem que você é um mentiroso que está enganando o povo porque falaram isso de Jesus também. Por que fazem isso? porque tentam diminuir a verdade. Satanás vai procurar atacar a verdade porque a liberdade liberta. Então não há interesse, claro, de muitos, lamentavelmente, muitos profissionais da fé do nosso século não têm nenhum interesse de descortinar a verdade. Não tem. É muito mais fácil manipular um povo ignorante. Mais fácil. Você manipula, fica uma manobra de massa. Por que a gente vai ensinar a verdade? Para esse povo acordar e aí vai deixar de trazer lucro? Então não. A indústria do medo fatura muito, fatura alto, fatura alto. A indústria do medo é aquela que te coloca medo para te obrigar a fazer alguma coisa. Então se você for dar uma oferta diante do altar com medo da maldição, você está sendo vítima dessa indústria mentirosa. Se você fizer qualquer coisa pautado numa obrigação imposta para você, porque Deus não faz isso, Deus é sempre pautado por amor, tudo que você faz para Deus é motivado por amor, é um ato voluntário. Se você sair desse escopo, você está sendo vítima da indústria do medo desses mercadores da fé. E é muito importante ele tocar a trombeta nesse século, e você está fazendo parte dessa história. Jesus então vai responder aos fariseus, ele vai dar uma resposta ali aos fariseus através de parábolas. É interessante que as parábolas, Jesus não criou as parábolas, as parábolas já existiam. do grego parabolé, que seria parabolé, significa colocar ao lado de comparar. Esse é o significado das parábolas. Existem parábolas, inclusive, no Velho Testamento. Exemplo de Juízes, capítulo 9, versículos 7 a 15, está falando a respeito da parábola de Jotão. É uma parábola, inclusive o título é esse, parábola de Jotão. Contra a história aqui das árvores que queriam para si um rei, procuram Oliveira, Figueira e tudo mais. Segundo a Samuel, capítulo 12, também vai nos contar aqui um outro texto que vai estar remetendo a uma parábola, uma alegoria, uma história ali que está sendo contada para um determinado fim. Então, a parábola sempre vai ter um significado, uma alegoria que vai te levar a uma reflexão de alguma coisa que você está fazendo. Então, segundo a Samuel, capítulo 12, o profeta Natan vai usar uma linguagem alegórica, vai usar algo como uma parábola para uma comparação, para confrontar a Davi e fazer com que Davi perceba do seu erro. Vou ler uma parte do texto para você. Segundo a Samuel, capítulo 12, E o Senhor enviou Natan a Davi e apresentou-se ele a Davi e disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela tinha crescido com ele e seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera com ele e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu e de grande maneira contra aquele homem e disse a Natan, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso e pela cordeira tornará a dar quadruplicado porque fez tal coisa porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi, tu és esse homem. Então fez com que Davi percebesse, caiu a ficha lá, ele ficou furioso com aquilo, mas ele percebeu que aquela situação estava se reportando a uma atitude de Davi por ele ter colocado ali, por ele ter agido como um assassino e um adulto. e foi confrontado mediante essa parábola. Então as parábolas vão ser muito citadas na Bíblia, inclusive no Velho Testamento. Ezequiel, capítulo 19, versículo 2 a 9, também vai nos narrar uma outra parábola do lamento da leoa. Ezequiel também, capítulo 19, de 10 a 14, quando tem a parábola da videira. Então as parábolas são comuns. Então Jesus não estava inventando nada, era algo que já era uma prática conhecida, o povo já estava acostumado, já estava aculturado a ouvir parábolas, a mensagens ali que iriam remeter a significados e conduta moral da vida deles ali. Jesus muitas vezes usa palavras também trazendo significados espirituais, fazendo ali analogias com o dia a dia. Como por exemplo, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus. Então Jesus usava muito dessa linguagem e é uma linguagem que alcança as vidas. Todo mundo entende isso. Eu lembro das fábulas de Esopo. Esopo foi um escravo grego, viveu no século 6 antes de Cristo, foi atribuído a ele 385 fábulas. As fábulas começaram a ser escritas, publicadas por escrito a partir do século 3 depois de Cristo e supostamente Esopo então foi um escravo de um filósofo chamado Shanto. E foi solto, foi liberto por ele. Uma das fábulas mais conhecidas de Esopo é aquela clássica da cigarra e a formiga. O que vai trazer também uma alusão para nós aqui para hoje dentro do contexto da palavra. Lembra da história de a cigarra e a formiga? O que acontecia? A cigarra canta não está nem aí com a peteca e a formiguinha está ralando, está trabalhando, está dando um duro lá. Aparentemente, a cigarra está levando vantagem. É vantagem. Então, naquele momento, daquele momento da história, dentro daquele contexto, aparentemente, a cigarra está levando vantagem e a formiga está sendo trouxa, está trabalhando à toa ali. Depois nós vamos ver o resultado disso. Então, Esopo traz ali uma alegoria que aquele que trabalha colhe do seu trabalho. É um princípio que Jesus também nos ensina. Aquele que semeia as coisas que você semeia, você colhe. É um princípio. Tudo que você semear, você vai colher. É um princípio espiritual também. Lucas, então, capítulo 15, retomando aqui, Jesus, então, ele vai agora ensinar através de parábolas os fariseus. Ele vai usar um ensinamento, não apenas para eles, mas evidente para nós também aqui. Jesus, então, ele propôs a parábola, esta parábola, dizendo, Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixe no deserto as noventa e nove e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso, e chega a casa e convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes, Alegraivos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Então, está mostrando aqui que aquele, você tem noventa e nove, você tem cem ovelhas, noventa e nove estão lá no pasto. Uma se desgarrou. Não tem mais alegria naquela uma que voltou do que as noventa e nove que não se desgarraram em percentual, sem uma se desgarrou, aqui nós temos um por cento. Então, é uma minoria que se desgarrou, mas há um contentamento de Deus em saber que aquele lá que era apenas um número, era um número muito pequeno, desprezível, aparentemente o menor, um número que você poderia desprezar da sua conta, da sua equação. Não, Deus se preocupou com aquele número, porque você não é número, você é vida para Jesus, você não é folha de contabilidade, você não representa receita ou despesa, você não representa acréscimo ou decréscimo, entrou ou saiu, você representa uma vida preciosa para Jesus. Isso que é importante sempre a gente pontuar. Então, Jesus está ensinando, ele continua os seus ensinamentos. E chegando em casa, convoco os amigos, vizinhos, alegravos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais porque noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. Presta bem atenção nessa palavra, não necessitam de arrependimento. A gente vai entender melhor um pouco mais adiante. E qual a mulher que tenha dez dracmas? Se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando, a convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegravos comigo, porque achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez, Jesus está deixando bem claro que há uma alegria, um contentamento, inclusive diante dos anjos, quando um pecador se arrepende. Há uma alegria, não apenas no coração de Deus, mas celebram dessa alegria, compartilham dessa alegria, inclusive os anjos também. Os anjos também estão compartilhando dessa mesma alegria. Aquele que se afastou e volta. A dracma era um dinheiro daquela época. Equivalia, segundo alguns autores, um dia de trabalho. Ela pesava mais ou menos 3,6 gramas de prata e equivale, talvez, nos dias de hoje, a 70, 80 centavos de dólar. Pode parecer um valor pequeno, mas mostra que aquela pequena moedinha tinha uma grande importância porque ela parou tudo, mobilizou tudo para tentar encontrar aquela ali. Aparentemente, a menos importante. Uma outra coisa interessante, agora Jesus vai entrar na parábola que vai ser o nosso ponto principal aqui do filho pródigo. Então ele vai contar mais uma e nessa parábola ela é mais extensa. Jesus faz questão de contá-la com mais detalhes. Ele vai começar a narrar. e disse certo homem tinha dois filhos mas moço deles disse ao pai pai, dá-me a parte dos teus bens que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra num gínqua e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente e havendo ele gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades e foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra do qual mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada e tornando para si e tornando para si disse quantos jornaleiros de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome fazia jornada de trabalho os empregados do seu pai tinham pão ele não tinha nem a comida do porco para comer levantar-me e irei com meu pai e dilei pequei contra o céu e perante ti e já não sou diga de ser chamado teu filho faz-me como um dos teus jornaleiros e levantou-se e foi ao seu pai e quando ainda estava longe viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou o pescoço e o beijou e o filho lhe disse pai pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado seu filho mas o pai disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa e vestí-lo e pô-lhe um anel na mão e alparca nos pés ele recebeu aqui um anel esse anel está remetendo a um anel de autoridade anel de autoridade esse anel também é citado em Agel vou ler para vocês o texto para você entender o contexto Agel capítulo 2 versículo 23 naquele dia diz o senhor dos exércitos tomartei a Zorobabel servo meu filho de Sealtiel diz o senhor fartamei com um anel de selar porque te escolhi diz o senhor dos exércitos ele recebeu um anel de honra um anel de selar o que era esse anel de selar era um anel feito de metal feito de prata de ouro de bronze de ferro ele tinha um cinete na ponta que era um símbolo daquela pessoa poderia ser um brasão um símbolo pessoal e aquilo tinha a capacidade de chancelar de validar um documento seria o equivalente ao carimbo do cartório nos dias de hoje validava aquele documento ali então ele chancelava lacrava correspondências então colocavam cera e colocavam o anel de selar em cima então isso era bastante comum era um anel que remetia a poder esse poder é dado pra quem? é dado sempre a alguém que está acima José também recebeu um anel de poder de faraó recebeu um anel de honra de faraó e através daquele anel então ele tinha ali a anuência de falar em nome de faraó e tomar decisões aquilo remetia então a José uma autoridade hoje nós também temos esse anel do âmbito espiritual você tem esse selo que vem de Deus pra nossas vidas então a Jesus pelo Espírito Santo de encomenda ao mundo nós somos mensageiros de Deus aqui na terra então você é cidadão do céu mas você está aqui andando na terra com uma missão uma missão de falar em nome do reino de Deus ser o embaixador do reino de Deus na terra então aí sim você pode falar em nome de Jesus você foi enviado por Jesus você tem o selo Deus deu um anel pra você deu um anel pra mim deu uma autoridade pra nós também você também tem essa autoridade voltando ao contexto do anel essa questão do anel de selar ela foi muito utilizada por reis inclusive na Grécia na França foi bastante utilizada e inclusive também o Papa o Papa da igreja católica também tem um anel de selar chamado anel de pescador colocando a título de informação esse anel de pescador ele tem um relevo um baixo relevo da figura de Pedro fazendo pescando de dentro do barco e ele pesca de dentro do barco tem esse relevo então ele foi usado como cinete como anel de selar e teve início isso em 1265 houve ali o Papa Clemente IV acabou então estabelecendo o uso desse anel como cinete como de selar eles substituíram a cera para o chumbo para fazer selava documentos lacravam documentos era a chancela daqueles documentos esse anel foi utilizado como cinete até 1842 até dentro do costume dos católicos é um sinal de reverência se ajoelhar beijar o anel lá do Papa então é esse costume que eles têm hoje o anel passa de um Papa para outro derrete o ouro derrete o mesmo ouro tira lá do dedo derrete faz o ajuste e tem a mesma coisa ali tem o baixo relevo da figura de Pedro pescando o anel de pescador fazendo alusão que nós todos somos pescadores de homens conforme a Bíblia determina e em cima tem alto relevo o nome daquele Papa é assim que é utilizado até hoje então esse contexto do anel de selar ele é muito amplo e agora é interessante que quem vai receber esse anel esse anel de honra é o filho é o filho que fez toda aquela bagunça e muitas vezes talvez você teve a se perguntar poxa vida mas eu faço tudo certo na minha vida eu não estou num piso na bola eu tenho uma vida correta eu sou justo eu sou íntegro eu oro eu jejuo eu procuro fazer o bem eu procuro não fazer o mal para as pessoas e aí de repente vem aquele cara lá que só aprontou só fez bobagem e ele recebe a honra ele recebe a honra quanta gente não passa por isso eu lembro de uma ocasião quando eu trabalhava na Xerox tinha lá um funcionário que era muito relapso ele não estava nem com nada ele faltava ele chegava atrasado ele não se importava com o serviço e tinha um outro rapaz que trabalhava muito com a finca horas extras se empenhava era o pau para toda a obra ele inclusive ganhou o título de funcionário do mês no mês seguinte ele ganhou funcionário do mês do mês no mês seguinte foi feito um corte passou o tesourão ali na empresa o pessoal já andava até meio envergado assim para evitar a tesoura e nisso daí aquele que foi o funcionário do mês foi mandado embora e ficou o outro lá o outro pegou o lugar dele ainda então quantas gente não passa por situações assim né já não passou por isso você faz tudo certo você procura dar o melhor e aí você vê aparentemente um ímpio ou alguém que não se empenhou que você se empenhou levando vantagem aquela pessoa está sendo coroada aquele cargo foi para aquele cara lá o cara não faz nada ele ganhou o cargo está lá olha ali aquele ali ganhou e eu não ganho nada eu não pego nem gripe e o cara lá ganhou então quantas vezes a gente reclama e percebe isso nós somos humanos e a gente percebe e sente isso sente isso daí e certamente o irmão que era o irmão mais velho ele sentiu isso também ele não gostou de ver essa atitude com relação ao irmão mais novo que aprontou tanto trazei o bezerro cevado matamos e comemos e alegremos-nos porque esse meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se e seu filho mais velho estava no campo e veio e chegou perto da casa ouviu a música e as danças e chamando um dos servos perguntou o que era aquilo e disse veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque recebeu são e salvo mas ele indignou-se e não queria entrar e saindo ao pai estava com ele mas respondeu ele disse ao pai eis que te sirva tantos anos sem nunca transgredir um mandamento teu e nunca me desse um cabrito para me alegrar com meus amigos ele está reivindicando o que era direito o que era justo o que era correto por que ele não merece ser gratificado por que ele não mereceu ser recompensado reconhecido já que ele estava fazendo sempre a coisa certa vindo porém este vindo porém esse filho que desperdiçou com os teus bens com as meretrizes mata-se agora com um bezerro cevado o meu irmão que fez um monte de bobagem olha aí o que o senhor está fazendo o senhor faz uma festa dá um anel dá roupas novas para ele e ainda mata um bezerro para ele e disse filho tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas mas era justo alegrar-nos e folgar-nos que nesse dia o teu irmão estava morto e reviveu tinha se perdido e achou-se essa é a resposta que o pai dá para o filho vamos entender melhor esse contexto o filho esse filho aí era o filho mais velho o filho mais velho é o que? o primogênito o primogênito ele tinha uma bênção especial o termo ali primogênito significa enromper do original enromper vem do termo hebraico bekor bekor b-e-k-o-r bekor citado 120 vezes no velho testamento no novo testamento ele é citado oito vezes a questão do primogênito já do grego chamado protótocos aí vem o termo protótico que significa o primeiro e no velho testamento havia ali um conceito todos os primogênitos eram oferecidos consagrados a Deus separados para Deus porque era uma celebração que o povo judeu estava fazendo em detrimento do livramento que Deus fez ao povo judeu quando estava no Egito e contrapeso disso todos os primogênitos do Egito foram ceifados ali pelo anjo da morte então êxodo 13 2 diz assim santifica-me todo primogênito o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel os homens e animais porque meu é então o primogênito ele era separado para Deus ele tinha um benefício especial não apenas era separado mas ele tinha um benefício especial lembrando que nem todo primogênito né ele é Deus ele quer usar o coração ele quer homens e mulheres segundo o seu coração então não se paude somente é melhor obedecer né do que sacrificar não é isso então não não se coloca isso como uma regra tanto é que a gente vai encontrar na bíblia Davi Davi não era o primogênito ele era o menor era o menor e Deus escolheu o menor o pequenininho lá que estava passei tanto as ovelhinhas no campo ele não era o primogênito Deus o escolheu Eliabe escolheu Davi escolheu Davi né então você observa ali Gideão Gideão também ele era o menor da casa do seu pai era pobre e Deus escolhe Gideão nós vamos dizer Deus escolheu José José também não era o primogênito e Deus escolheu José então não coloca isso como uma regra mas o precedente bíblico está dando aqui a orientação que os judeus já tinham como tradição era sempre honrar o primogênito então o primogênito ele também recebia uma porção especial da bênção Deuteronômio 21 17 mas o filho da desprezada reconhecerá como primogênito dando-lhe dobrada dobrada porção de tudo quanto tiver porquanto aquele que é o princípio da sua força o direito da primogenitura é dele então o primogênito ele já tinha por herança ele já ganhava dobrado ele tinha uma série de benefícios era o primeiro a ser servido na ausência do pai ele era o sacerdote da família eu até brinco isso com meu filho em casa eu vou viajar falo olha filho papai está saindo você agora é o homenzinho da casa você já é um pré-adolescente então você toma conta da casa que é uma conta da mamãe para que se sente prestigiado com aquilo honrado então toma conta dos gatos e tudo mais são os irmãozinhos adotivos mais novos então o primogênito ele já usufruía de uma posição de destaque é importante você entender o contexto porque se você pegar um texto fora do contexto vai te dar um nó quantas vezes já não te deram um nó na cabeça porque texto fora de contexto quer ver um exemplo pensa uns exemplos tu e tua casa serão salvos ah recebe aquilo ali foi rema para o carcereiro não coloca essa rema para o carcereiro como regra para a tua vida porque o próprio Jesus chegou a dizer que os maiores inimigos do homem serão seus próprios familiares pai contra filho nora contra sogra irmão contra irmão como é que tu e tua casa vai ser salvo se vai ter mó paula dentro né então já está claro aí então não coloca coisa não coloca rema como regra está confusão você pega outro exemplo pensa mais um exemplo certa vez um jovem quer seguir Jesus Jesus eu quero te seguir então vem me segue não peraí deixa eu sepultar meu pai primeiro Jesus disse não deixa que os mortos sepultem os seus mortos deixa que os mortos enterrem os seus mortos vem me segue agora e Jesus não esperou Jesus não esperou custava esperar o sepultamento do pai custava que desumanidade mas o contexto da época dizia que o filho tinha que ficar com o pai até a morte tinha que cuidar do pai tinha que cuidar então aquilo ali podia levar 5 podia levar 10 anos é muito importante você entender o contexto de cada texto porque senão vai ter um nó aí muito importante você conhecer as escrituras e o contexto da primogenitura a luz desse texto que Jesus está nos ensinando nos deixou algo muito claro o primogênito ele já usufruia uma posição de destaque ele já era honrado na família então ele nunca deixou de ser honrado o filho que se arrepende ele saiu ele fez a bobagem ele saiu ele colhe uma consequência ele não está isento de colher a consequência o filho pródigo ele saiu ele colheu a consequência ao dato dele a ação e reação causa e efeito ele colheu uma consequência ele passou fome ele passou necessidade ele passou privações e aí o que acontece aquilo ali quebranta o coração dele e ele volta humilde para o pai ele não voltou com soberba com orgulho com altiveza ele voltou quebrantado voltou ali pedindo perdão e se sujeitando inclusive a ser servo daquela família inclusive a ser empregado daquela família então ele não veio mais na condição nem de filho ele já veio numa condição de submissão se colocando até como empregado né empregado esse é um ponto importante que o arrependimento para que não vai haver nunca reconciliação sem arrependimento para haver reconciliação tem que haver arrependimento e ele mostra esse arrependimento mediante esse arrependimento esse quebrantamento essa humildade ele vai ser honrado esse é um preceito esse é um ponto então significa que cada um de nós que de repente num dado momento da sua vida você agiu como filho pródigo você nasceu num berço evangélico você conheceu caminho a verdade da vida desde pequeno e de repente você surtou você surtou como eu conheci muita gente conheci um rapaz um pastor e hoje é um homem de Deus que eu respeito muito nasceu numa igreja evangélica caminho a verdade da vida desde pequenininho conheceu tudo aí na adolescência ele descambou descambou usando o livre-arbítrio dele a família era uma família estruturada ou seja até onde eu conheço da história não houve ali uma falha direta dos pais que tem pais que não vivem o que pregam aí a criança está vendo meu pai é pastor fala uma coisa no altar mas em casa faz outra fala de amor no altar mas bate na minha mãe fala de fidelidade mas está traindo fala de santidade mas acessa site pornográfico então a criança está vendo você fica esperto a criança está de olho ali vai te cobrar aquilo ali mas até onde eu conheço da história eles estavam procurando viver o que pregavam e aquele jovem adolescente usou do seu livre-arbítrio e se afastou e se afastou ali e caiu no meio das drogas e tudo mais uma ocasião ele está internado no hospital com uma overdose de cocaína e estava ali à beira da morte em pensamento então a consciência estava preservada eles clamam a Deus em pensamento Senhor me livra dessa me permita Senhor voltar pra ti me tira dessa que eu volto pro Senhor e Deus tirou ele tirou livrou ele ali ele volta pra Jesus ele vai agora fazer um seminário teológico ele sai do seminário monta um pequeno grupo de oração o grupo cresce vira uma pequena igreja uma pequena igreja ele é pastor de umas 50 ovelhinhas ali só que esse pastor né ele contou isso pra mim de vez em quando cheirava uma carreira de cocaína às vezes assim socialmente Daniel socialmente né às vezes antes da administração já entrava na unção vendo os anjos já entrava lá vendo os anjos aí um dia ele está pregando na igreja falando sobre o amor de Deus sobre santidade tem gente que está aqui na igreja mas taca o pé no mundo está aqui na igreja mas fuma está aqui na igreja e enche a cara está na igreja e vai pra balada então tudo que você tem de droga hoje todo o seu pecado entrega diante do altar algumas pessoas vieram entregaram drogas né diante do altar e Deus falou e Deus falou no coração daquele homem e a maconha que está no teu bolso e a droga que está no bolso do pastor ele teve a humildade humildade e precede honra imagina só o pastor faz um apelo ele mesmo acatou o apelo ele recebeu o apelo deu a volta e se ajoelhou se ajoelhou ali e colocou a droga no altar e começou a chorar quebrantado a ovelhinha que está do lado pastor olha só o mesmo fornecedor hein pastor estou sabendo e aí viram aquilo ali e ele chamou outro chamou outro para terminar esse culto aqui que eu estou quebrantado então as ovelhas viram que aquele homem dependia do Espírito Santo como todo mundo não existem heróis em nosso meio aquela atitude dele foi extremamente valorizada tanto pelas ovelhas quanto por Deus e fez certamente uma festa nos céus que essa humildade precede honra precede honra então não existem super heróis em nosso meio todos os heróis da fé erraram, falharam não é uma justificativa para você errar vão pontuar muito bem a coisa então não é justificativo você errar mas existe sempre o perdão de Deus a mão de Deus está sempre estendida mas há uma consequência do erro você não vai estar isento da consequência ah então matar errado é errado mas se eu matar alguém eu vou preso eu vou preso você vai sofrer uma penitência vai sofrer ali uma sanção então você não está isento de colher uma consequência do seu erro mas o amor de Deus está sempre disposto a te perdoar a te restaurar é isso que a gente aprende a luz do filho pródigo então se você se desviou né e você volta para Jesus às vezes a tendência do homem qual que é diante do pecado a gente sentou sujo com o pecado a gente se esconde não foi assim com Adão Adão se escondeu onde estás tu? adei você Adão Deus ele sabia onde estava Adão não precisa perguntar onde estava Adão ele sabia onde estava Adão mas ele estava sinalizando Adão por que você está se escondendo de mim? porque Adão estava envergonhado porque ele tinha pecado o pecado faz isso o pecado te envergonha então você tem vergonha de chegar diante de Deus e falar Senhor olha a bobagem que eu fiz você começa a orar menos você jejua menos você se afasta o pecado faz isso e às vezes a gente acha que vai levar uma bronca de Deus mas a palavra diz que se você tiver essa humildade olha Adão Senhor me perdoa eu quero teu perdão traz de novo um coração puro para mim traz de novo um espírito reto me restaura Senhor Deus é poderoso e amoroso misericordioso para te perdoar para te restaurar está sempre com a mão estendida Jesus não aponta o dedo ele estende a mão então nós temos essa graça de Deus e Jesus deixou isso muito claro que Deus se alegra com aquele que se arrepende se arrepende é o arrependimento é o arrependimento que ele percebeu a consequência do erro percebeu a consequência do erro já a luz do irmão do filho pródigo o irmão está ali poxa vida fez tudo certo ele não pisou na bola por que ele não foi honrado na verdade aquele irmão ele estava sendo honrado todos os dias todos os dias todas as festas ele estava presente todas as celebrações ele estava presente todas as refeições ele estava presente ele estava ali perto do pai recebeu o abraço recebeu a atenção recebeu o carinho recebeu a melhor comida tinha ali cobertas quentes ele estava ali sendo acolhido por aquela família com honra porque ele era o primogênito então ele já tinha esse privilégio dentro da família já tinha era algo que ele tinha todos os dias era uma celebração diária da vida dele e muitas vezes nós só vamos perceber só vamos perceber quando nós vamos quando você perde alguma coisa você só dá valor quando você perde está tudo bem está tudo bem a hora que você perdeu puxa era feliz e não sabia feliz e não sabia mas Deus é justo eu lembro de uma ocasião a minha esposa ela se formou em medicina pela USP e ela labutou bastante se empenhou bastante para conseguir passar no vestibular para se formar na medicina seis anos de medicina mais residência então é um quase que um sacerdócio ali tempo integral de dedicação e o pai dela nunca isso foi um lamento que ela levou e até hoje sente um certo pesar poxa ela sempre fala para mim Daniel meu pai nunca me deu um abraço meu pai nunca falou filha eu me orgulho de você eu te amo nunca falou isso nunca falou isso mesmo ela tendo se esforçado para receber a atenção por alguma razão talvez uma consequência a gente reproduz por isso nós temos que quebrar essas cadeias tudo aquilo que eu não tive dos meus pais eu procuro dar ao meu filho o abraço que eu não recebi o amor que eu não recebi tudo que eu não tive eu procuro dar ao meu filho para quebrar essa cadeia porque se você fica amargurado se você não se permite amar como é que você vai ser amado então é um princípio que a gente tem que quebrar essas cadeias essas maldições aí também então talvez por uma razão de contexto familiar ele também não replicava aquilo ele não expressava sentimento e minha esposa tinha muito chateado e o contrapeso ela tinha uma prima que morava numa cidade interior de São Paulo e essa prima aprontou muito se drogou se prostituiu fez aborto saiu com quase todos os rapazes da cidade tinha uma reputação péssima de repente ela resolveu se arrepender e eu estava presente nesse dia do arrependimento aquelas reuniões de família aquela coisa bonita e um falando mal do outro e de repente aquela coisa mistosa e no meio de tudo aquilo o pai dessa jovem que era tio da Isabela pega e fala para ela olha eu tenho muito orgulho da minha filha eu tenho a melhor filha do mundo e todo mundo se olhando é boa mesmo filha é um exemplo é um exemplo para ser seguido então é melhor a filha do mundo e chorou e abraçou ela e mostrou muita alegria o fato de ela estar se arrependendo e estar mudando a rota da vida dela naquele momento a Isabela ficou muito chateada poxa olha só ela fez tanta bobagem e não colheu colheu um abraço colheu um abraço só que tudo aquilo que você semeia você colhe hoje onde está essa moça essa moça não conseguiu mais casar ninguém mais quis saber dela ela voltou a usar droga se afundou no fundo do poço e todas as tentativas que nós é aquele negócio ninguém é profeta na própria terra é mais difícil você ser ouvido por alguém próximo a você não surtir um resultado está vivendo uma vida de miséria uma vida de próprio de desgraça e contrapeso Deus graças a Deus Deus tem honrado a nossa vida tem cuidado hoje a Isabela mãe temos um filho lindo temos uma família legal temos aí os livros o ministério que Deus tem nos abençoado então você nunca perde querido por fazer a coisa certa você nunca perde por optar pelo caminho do bem por fazer aquilo que vai agradar a Deus não pensa ah eu vou eu conheci uma vez um rapaz ele falou pra mim Daniel eu quero um conselho eu fui num congresso esse rapaz acabou me vendo eu calhei de encontrar com ele no Shopping Dourado uma vez eu vi que ele estava me olhando e ele tinha assim uma cara meio de bandidão e eu estava ali até com meu filho no parquinho eu falei pô esse cara está encarando estava ficando meio os anjos pedindo os anjos para chegar mais perto ele veio na minha direção veio e pegou e falou você falou você é o Daniel eu falei depende você acha o Daniel legal se não gostar do Daniel você ganhou um sózinho e eu falei ah sim eu sou o Daniel ele falou eu estive lá numa palestra sua assisti a administração é o seguinte eu queria que você orasse por mim mas por que eu sou traficante eu sou traficante há muitos anos e eu decidi parar eu não quero mais traficar então é o seguinte eu queria que você me abençoasse eu vou fazer o último tráfico é a última vez é a última é a saideira é a saideira vai ser a última vez olha eu vou ganhar uma grana eu vou ganhar 20 mil reais e eu vou te abençoar vou dizimar na sua vida ainda com esse dinheirinho eu tenho que fazer essa mula que eu vou fazer e aí eu paro aí eu paro que eu tenho que pagar umas dívidas eu falei meu irmão se você fizer isso sabe o que vai acontecer Deus tem misericórdia de você até aqui não paga pra ver não brinca com Deus não fica achando eu deixo pra me arrepender depois não faça isso porque você vai quebrar tua cara então falei pra ele você vou orar por você pra que você se liberte disso lamentavelmente ele tomou a decisão errada ele foi tentar fazer mais uma vez foi preso na cadeia até hoje na cadeia até hoje semana que vem inclusive vou visitá-lo então a gente vê há uma consequência tudo aquilo que você semear você colhe é um princípio espiritual que você semear você vai colher é um princípio que você não tem como escapar então nunca se arrependa de fazer o bem nunca fica com peso achando olhando pros outros mas aquele recebeu aquele ali talvez tenha recebido o amor o abraço do pai mas ele colheu uma consequência antes ele não deixou de colher uma consequência eu lembro que eu já me associei há um tempo atrás com uma empresa e essa empresa ganhou muito que eu já me associai que eu já me associai